Boa noite, pastor. Tudo bem? Fica à vontade. Estou não reparando a bagunça. É difícil, né? Quer comer alguma coisa, pastor Zona? Fiz miojo. Não, não, obrigado. Não, obrigado. É outra coisa que eu vim falar com vocês. É rapidinho, é o seguinte. Eu estou participando aí do processo agora, de um jejum de 379 dias. Então eu vou precisar às vezes ficar fora por um tempo. Então eu queria contar com a ajuda de vocês. Principalmente com a ajuda de vocês. Para pregar. Fazer uns dias aí. Eu queria saber. Primeiro se tem preparação para isso. Claro, claro, claro. Eu nasci para isso, pastor. Quando minha mãe me viu, eu falei, você tem cara de pregado. É pregador puro. Minha mãe falou quando eu nasci, você vai ser inteligente. Olha o tamanho da cabeça da jaca do menino. Vai pregar muito, pastor. Não é? Fala com o pastor. Aquele dia lá, que eu li um salmo lá, no aniversário do menino lá. Oi, pastor. Minha alma chorou nesse dia. É? Mandei bem, pastor. Mandei bem. Pode contar comigo. Para pregar, eu vou. E outro, hein? Nunca precisei estudar. Eu sou autodidático. Conheço tudo, 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 tudo da Bíblia. Pode perguntar qualquer versículo aí da Bíblia. É, eu só preciso que você continue isso tudo que eu já estou passando para o pessoal, tá? Você pode até dar uma olhada aí, já aproveita, já anota tudo. Você tem a Bíblia aí? Abre rapidinho para você dar uma olhada. Eu estou sem bateria aqui. Peça seu telefone para mim. Não, meu não. Não tem de papel? Papel? Tem de papel? Acho que tem. Pega, deve estar na cozinha lá. Espera rapidinho que eu vou pegar, tá? Passando. Pastorzão! O que eu achei? Só estava guardada lá na mesa. Tem que dar uma limpadinha. Tem que dar... Olha, limpadinha, abre aí no... Ou... Ou o que, ó, Zéias? É, o que que é, pastor? Ou badias. É... Eu acho que essa aqui é uma Bíblia muito antiga, pastor. Eu acho que não tem nela, não. É. Assim como Deus usou a mula de balalaia, Deus também pode falar através de você. É... E como Deus usou a Moisés para salvar os animais e colocá-los na arca, Deus também vai te usar. Alô! Oi! Alô... Olá! Obrigado.